Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se via o mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue, e cante com os lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí.